A porta está para gravar? Está valendo! Olá pessoal! Vou mostrar para vocês como é que é que faz Fechar as tampas Só pode ter Preguiça Fechar as outras ali É na conversa mesmo Deixar ela doci Depois eu subo lá em cima E travo os cintos E travo as... Esquenta É um desafio Mas... Nós temos que saber fazer Não pedir ajuda para ninguém E de repente não reclamar de nada E a gente já entrou nesse ramo sabendo Que o serviço não seria fácil Não se machuca Mas... Tem que continuar Agora eu vou tentar Vou fechar essa aqui Igual der Pular de uma carreta para outra Dá trabalho Mas a gente... Também consegue É só ter força de vontade E dentro Agora eu vou apertar assim Vou descer Vou descer Vou apertar as cintas Aqui agora Só apertar essas cintas Aqui Só apertar essas cintas aqui Não pode ter Não pode ter Tem que ser Tem que ser Olha As mãozinhas não ficam bonitas Mas já que a gente se propõe A trabalhar esse tipo de serviço Nós temos que fazer bem feito Obrigada Boa tarde